Eu sou o que me torne para ti Eu sou o que me tornei para ti Eu sou o que me tornei para ti Eu sou o que me tornei para ti Só possa me fazer Além do que eu posso ver Eu de ti eu posso morrer Eu sou o que me tornei para ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio, eu confio em ti. Tchau. 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 Tchau.